Atenção motoristas, nos próximos dias haverá uma mudança importante no trecho da Avenida Rio Branco entre as Avenidas Leste-Oeste e Tiradentes. É mais uma etapa para a construção da trincheira. Ontem teve vistoria no local e também no Centro Esportivo do Conjunto Maria Cecília, que deve ser entregue em dezembro. Luciane Miyazaki. O ginásio do Centro Esportivo do Maria Cecília finaliza a revitalização do espaço de lazer na Zona Norte. A obra foi concluída, mas não agradou. Durante a vistoria conjunta, foi verificada a presença de buracos na quadra e falhas na pintura. Coisa simples que a gente pode alinhar com o pessoal da obra. Foram cerca de 315 mil reais para readequações na estrutura e nas instalações elétrica e hidráulica. Apesar das correções, a previsão é entregar o ginásio até o início de dezembro. Para o esporte, a gente tem que ter a estrutura adequada para aquela criança que está começando e aquela criança que procura algo mais alto, tipo alto rendimento. Já a obra da trincheira da Leste Oeste com a Rio Branco, após a adequação do cronograma, está dentro do previsto com 20% prontos. Nesse ponto, está sendo feita a base de sustentação da trincheira. Então ali nós já estamos executando, inclusive, a base de sustentação das longarinas, que são as vigas do viaduto que vai ter, que vai passar ali, que a Rio Branco vai passar por cima aqui da Leste Oeste. E nos próximos dias vai ter mudança nesse trecho da Avenida Rio Branco, entre a Leste Oeste e a Tiradentes. Árvores, quiosques e o ponto de táxi vão sair. É que o canteiro central vai ser estreitado para que seja implantada a faixa exclusiva do transporte coletivo. O canteiro central vai sofrer uma redução de um metro e meio, de um metro e quarenta de cada lado, para que tenhamos a pista exclusiva de ônibus, que nós teremos tanto para quem vai para a Zona Norte como para quem volta. Nas próximas semanas, também deve haver uma interdição abaixo da Leste Oeste para a execução de galerias pluviais. Ninguém vai abrir uma valeta para colocar a tubulação de água pluvial, que é uma obra importante junto com essa, sem que os materiais todos estejam próximos do local da obra e que possam ser colocados de forma rápida. Eu vi o Marcelo Canhada aqui, acabei de me lembrar, Rafael Sanches, eles taparam o buraco da Mineápolis. Taparam o buraco, não, foi rápido, hein? Essa não vale nem o aleluia, mas foi rápido, foi rápido. Mostrando aqui no PH, que eu inclusive passo dentro do buraco lá. Depois nós vamos trazer uma imagem para vocês. Parabéns, Prefeitura. O Marcelo se comprometeu e cumpriu. Tapou o buraco. Falta agora o lixão lá do Eucaliptus, que a gente ainda não conferiu. Mas essa eu mesmo passei ontem por lá, só que estava passando ali de carro, não deu para fazer a imagem. Depois nós vamos fazer a imagem do buraco tapado na rua Mineápolis.